Vamos falar um pouco sobre dinheiro, vamos falar um pouco sobre independência financeira. Quando a gente fala de ser independente financeiramente, agora o que significa isso? Independência financeira, para mim, é você ter a segurança que mesmo que você não tenha nada, você consegue fazer dinheiro quando você quiser. Como assim fazer dinheiro, né Conrado? Fazer dinheiro é coisa estranha. Pois é, fazer dinheiro mesmo. Quem ganha dinheiro é herdeiro, tá? Herdeiro é quem ganha dinheiro, loteria, né? Agora, quando você trabalha para fazer dinheiro, você faz o dinheiro com o seu suor, com o seu esforço, com a sua inteligência, com a sua estratégia. Mas quando você aprende a fazer dinheiro através de dezenas, centenas, milhares de maneiras diferentes, você tem independência financeira. E mais do que isso, você tem segurança financeira, você tem autoconfiança financeira, porque você sabe que mesmo que você perca tudo, você vai fazer tudo de novo. Porque você aprendeu o caminho. E é engraçado que muita gente acha que é só chegar lá. Não é só chegar lá. É você saber o caminho para chegar lá. Porque se você chega lá, ou seja, no seu milhão, por exemplo, sem saber o caminho, o que acontece é que se você perder tudo, você não consegue chegar lá de novo. Simplesmente porque você não sabe como você chegou lá. A natureza é muito sábia. Ela põe você exatamente onde você merece estar. Se você não merece estar num lugar lá em cima, ela derruba você e você não consegue voltar. Porque você não mereceria estar lá. Tem uma frase que tem um amigo meu que fala, que é o JP, lá do Hotmart, gosto muito dele. E ele fala o seguinte, a vantagem de você ter sido pequeno é que você sabe exatamente como se manter grande. Porque mesmo que você perca, você sabe todos os passos do caminho para você chegar a ser grande. Então se você cair um pouco, não tem problema, você sabe quais são os passos para chegar lá. Ou seja, digamos que o lá seja, sei lá, um milhão de reais na conta. Bom, se você fez esse um milhão de reais, se você não ganhou de presente esse um milhão de reais, se você fez um milhão de reais, você sabe como fazer ele de novo. Você sabe o processo como você chegou lá. Então independência financeira é muito diferente de você ter autoconfiança financeira. Eu produzo dinheiro quando eu precisar. Como que eu faço isso? Diversas maneiras. Você pode dar palestra e você vender no palco, uma coisa que eu faço. Você pode vender um produto que nem é seu. Você pode chegar em uma empresa e falar o seguinte, eu quero vender o seu produto. E eu só recebo comissão. Pronto, você pode ir lá e fazer isso. Se você está com problemas financeiros, é porque você está com problema de vendas. Não, Conrado. Eu gosto de vender, eu sei vender, mas você não deve vender. Ou você não vende para a quantidade suficiente de pessoas, ou você não vende pelo preço que você precisaria vender. Logo, você não sabe gerar valor suficiente para aquele produto ou serviço para que você cobre o preço que você gostaria de cobrar. Se você tem uma dificuldade financeira, é porque você não sabe o processo para chegar lá. Agora, guarda o seguinte, eu falo isso muito nas imensões. Fazer dinheiro é um jogo técnico. Como assim um jogo técnico, Conrado? Fazer dinheiro é um jogo técnico. Se você sabe as regras, você faz dinheiro. Se você não sabe as regras, você não faz dinheiro. É um jogo técnico. Esse jogo técnico tem regras bem definidas. O que você vai vender, para quem você vai vender, como você vai vender, são regras muito definidas. E quando você sabe essas regras, você sabe o processo, você faz dinheiro independente de onde você esteja. Independente de que país você esteja. Independente de que situação você esteja. Simplesmente porque você sabe as regras. E aí sim você tem independência total e absoluta, plena financeira. Porque você faz dinheiro. Você produz dinheiro. Algumas dessas regras são, primeiro, você tem que conhecer para quem você vai vender, para você descobrir o que você vai vender. Venda aquilo que as pessoas querem comprar, não aquilo que você tem para vender. Você tem que vender aquilo que as pessoas já querem, não aquilo que você tem para vender. E é, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala, quando você é um palestrano de vendas, eu nunca te vi, eu não te conheço, quer dizer que você fala sobre vendas? Eu não falo sobre vendas. Eu falo sobre prosperidade financeira. Eu falo como que você muda a sua vida a partir da sua empresa. Então, eu ensino donos de pequenos negócios a mudarem completamente de vida a partir dos seus negócios. Criando, não uma venda melhor, mas um sistema de vendas que parte desde o marketing, que é você entender o mercado, você entender o seu público-alvo, entender o que eles gostariam de comprar. Até a pré-venda, que é você preparar a venda, fazer um pré-frame para o vendedor, por exemplo. Isso aí eu ensino na imersão. A venda em si, que é vender. O pós-venda, que é vender para quem já comprou de você. E aí você consegue os maiores tickets, vender produtos high tickets, tickets altos, preços altos. Como que você consegue fazer as pessoas conhecerem você, confiarem em você, gostarem de você, comprarem de você, recomendarem você e comprarem de novo de você. Isso é um sistema de vendas de uma empresa. Isso faz com que uma empresa tenha uma receita e uma lucratividade. Lembra que não é só receita, receita é ego, é você ter lucro, é você ter caixa muito maior. E quando você tem essa receita, lucro, caixa muito maior, e você sabe como fazer isso, porque você tem um sistema de vendas, você tem o processo todo. Aí sim você consegue ter uma tranquilidade financeira muito maior, porque você sabe exatamente o que fazer caso você não tenha dinheiro ou perca tudo em alguma coisa que você fez de bobagem financeira na sua vida. Eu já fiz várias bobagens financeiras na minha vida, não fiz nenhuma e nem fiz a última. Eu vou continuar fazendo bobagens financeiras, porque as bobagens ficam cada vez mais sutis, não são grandes bobagens agora. São bobagens grandes, ou melhor, ao contrário, não são bobagens grandes, são bobagens pequenas que têm grandes impactos. E é normal, se você é um empresário, você tem certeza que você já cometeu bobagens financeiras. Isso é normal, lógico. Agora, o ideal é que você cometa cada vez menos, mas você nunca vai deixar de cometê-las. Mas independente de você cometê-las ou não, você tem que saber como que você chega de novo onde você estava. Então, estude primeiro. Tem uma coisa que eu falo que é primeiro dinheiro e segundo dinheiro. O primeiro dinheiro é o dinheiro que você tem no bolso, você tem no bolso esse dinheiro. E esse dinheiro você investe aqui, você investe na sua capacidade de fazer dinheiro, na sua habilidade de fazer. Fazer dinheiro é uma habilidade. Você aprende, que nem andar de bicicleta, você aprende a fazer dinheiro. Não é assim, ah, nossa, ganhei dinheiro, foi sorte. Você não ganhou dinheiro de nada, você fez o dinheiro. Se você ganhou é porque você ganhou de herança, como eu falei. Ou na loteria, sei lá, ou achou no chão, alguma coisa assim. Difícil achar dinheiro no chão, né? Então, você faz dinheiro. Você tem que investir no seu primeiro dinheiro, no dinheiro que você tem no bolso, na sua capacidade, na sua habilidade, desenvolver a habilidade de fazer dinheiro. A partir do momento que você desenvolve a sua habilidade de fazer dinheiro, aí você pode usar essa habilidade para fazer dinheiro, outro dinheiro, que é o segundo dinheiro, que é o dinheiro que você faz a partir da habilidade de fazer dinheiro que você aprendeu, que você aprendeu investindo o seu primeiro dinheiro em conhecimento, conhecimento o tempo todo. E é isso daí que faz com que você tenha dividendos da capacidade que você desenvolveu, da habilidade que você desenvolveu. Dividendos do primeiro dinheiro. Você investe o primeiro dinheiro e o segundo dinheiro, que é o que você ganha de dividendos a partir da habilidade que você desenvolveu. E aí você pode gastar, você pode fazer bobagens, porque você sempre vai saber como fazer de novo aquele dinheiro. Então, gente, eu falo de dinheiro sem mimimi, tá? Aliás, eu odeio mimimi. Eu costumo brincar que se eu gostasse de mimimi, eu tinha comprado um gato gago, né? Eu odeio mimimi. Então, eu estou falando de dinheiro de uma maneira muito tranquila, tá? Não estou falando de dinheiro de uma maneira... Nossa, ele só fala de dinheiro. Meu Deus, a palavra dinheiro é uma palavra tão feia. Meu amigo, se você é empresário e você não gosta de dinheiro, você tem um problema sério, que é como é que você vai acumular uma coisa que você não gosta, que você acha que é a raiz de todo mal ou coisas parecidas. Então, você tem que gostar de dinheiro e saber qual é o papel dele na sua vida. Não é um papel maior ou mais importante, não é isso. Porém, é um papel importante, ponto. E a partir do momento que você entende qual é o papel do dinheiro na sua vida, você sabe que você tem que investir para desenvolver a habilidade de fazer dinheiro para que daí essa habilidade renda mais dinheiro para você, para que a partir daí, de fato, você tenha o dinheiro para você gastar a torraga, comprar um carro, um apartamento, sei lá, o que você quiser, ok? Então, a ideia central desse vídeo aqui é você tem que desenvolver a habilidade de fazer dinheiro, aprender as regras desse jogo, que é um jogo técnico, e a partir do momento que você aprende as regras, você repete quantas vezes você quiser, porque o processo é o mesmo. Envolve um produto ou um serviço, uma coisa que você vende, o valor percebido que as pessoas têm em cima desse produto ou serviço, conhecer o público para o qual você vai vender, entender como que você vai chegar até esse público, e aí sim você consegue fazer dinheiro continuamente, fazer dinheiro continuamente. Isso. Engraçado que eu não sei se deu para escutar o que eu estou falando, mas a Siri entrou aqui no iPhone e de repente ficou tudo preto e a Siri começou a entrar, falei, gente, o que está acontecendo? Agora voltou, ok? É isso, fazer dinheiro continuamente. Lembra sempre disso, ok? É isso aí.